No início deste mandato, o Robigo esteve cotado para ser, inclusive, gerente de futebol do Paysandu, mas por problemas, no momento surgido, não deu para encaixar. E agora ele está chegando, acho um momento bom, um momento em que há um trabalho diferenciado no Paysandu. A gente acabou com a imagem do diretor de futebol e criamos uma comissão. Fiquei feliz de retornar a casa e agora vou procurar fazer aquilo que for melhor para o Paysandu para que a gente possa já passar pela terceira fase, que eu acho que é uma coisa inédita. A função do Robson vai ser em código de todo mundo, porque hoje a comissão, hoje no Paysandu, acabou aquela imagem de fulano, tecido, sozinho, reciclando. Hoje todas as transições são durmadas na sala da diretoria ali em conjunto, os membros da comissão com o presidente e com o vice-presidente. Ele vai ter participação mais funda, mais profunda, na parte de contratação dos jogadores. O Leixeva vai ser mantido no cargo até o final do Paraense, creio eu, porque isso foi tratado ontem nessa reunião. Mas é claro que o treinador também vive de resultado. O Leixeva é funcionário do clube e depois que assumiu, já despachou a primeira rodada um adversário na Copa do Brasil, já passamos de fase e agora é buscarmos o paraense.